O jogo ocorreu no sábado no ginásio Teodorico Guimarães, que esteve lotado. Equipes em quadra para uma partida de muita rivalidade. Com a bola em jogo, quem chega primeiro ao gol é o Pato, com Robério 1 a 0. Mas ainda no primeiro tempo, Luciano finaliza de longe. O Endel toca embaixo do gol de Johnny. Placar do primeiro tempo, 1 a 1. Logo no início do segundo tempo, o árbitro vê mão de Joe dentro da área e marca a pênalti. O Endel cobra bem e coloca o time da casa na frente, 2 a 1. Nesta cobrança de falta, Di Maria toca para Joe empatar o jogo. Lindo chute de Joe, 2 a 2. Agora, Johnny arrisca o passe na ala. O galo aperta e a bola sobra para Neném marcar. 3 a 2. E muita festa da torcida em dois vizinhos. O Pato não desiste e com o goleiro linha em jogo, encontra mais espaços. Tom toca para Di Maria, que passa para Joe marcar. Agora, o dois vizinhos joga com o goleiro linha e chega ao quarto gol nesse lance. Belo chute de Luciano, 4 a 3. Depois do gol, muita água é jogada em quadra e a partida é paralisada. A arbitragem identifica o reserva Jorge Alex como responsável pela água e ele é expulso. A partida é reiniciada com o Pato usando o Robério como goleiro linha. A 40 segundos do final, a bola de Denner encontra Robério, que finaliza embaixo do gol. O goleiro Melão evita que a bola entre. A partida segue e o Pato consegue o empate. Com 20 segundos para terminar o jogo, Denner novamente faz a jogada pela direita. Robério consegue o toque e a bola entra. Placar final em dois vizinhos. Dois vizinhos, quatro, Pato Futsal, também quatro. O jogo estava empatado. Graças a Deus consegui achar um passo. Com sorte, pegou no pé do adversário e sobeu lá para poder fazer o gol. E graças a Deus saiu da classe cara. Agora, levamos logo para a nossa casa. A nossa casa, se a gente sabe como é, né? Também. É difícil jogar aqui. Vai ser muito difícil para eles lá também. Mas com os pés no chão, humildade, né? Fazer um grande jogo para a gente tentar passar em todos os campeonatos possíveis. Foi um jogo de detalhes. Felizmente, a gente tomou um gol ali faltando sete segundos. Mas o jogo é isso aí, é detalhe. A gente errou na marcação ali, eles foram lá e empataram o jogo. E é isso aí. Agora é descansar, trabalhar para o próximo jogo lá, empate. O jogo está aberto. Sabemos que a dificuldade deles jogar aqui foi grande. E a nossa lá também vai ser. Mas se Deus quiser, também lá vai ser um jogo aberto e limpo e que vença o melhor. Com o empate aqui, quem vencer no jogo da volta, empate branco no tempo normal. passa para a próxima fase. Em caso de um novo empate, a decisão será nos penaltis.